Fala galera, Daiane Pimenta aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é a saga do pé de pano, que é um Uno S91. Como vocês podem ver, tá um carro destruído, a reforma dele vai ser um desafio bem grande, que tá bem difícil mesmo. O ex-dono desse carro faleceu e a família desdechou do carro, tipo, deixou pra lá, então que virou a casinha de cachorro. O cachorro dormia aqui dentro, como eu falei pra vocês, tem bastante pelo, o cheiro tá forte, ele destruiu o banco, destruiu o interior, tá bem sujo. Então a gente vai dar um grau pra entender o que precisa fazer nesse carro. O que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou colocar a máscara, o cheiro está muito forte Não dá para trabalhar assim não A CIDADE NO BRASIL 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 O galo tá atacado hoje. Tá da hora. O que é isso aqui pra navio alçoalho? Isso aí? Isso aí é a manta térmica. Ah! Ah! Caixa de ar. Bom, caixa de ar junto ao alçoalho, tá? Daquele jeito. Ai, meu Deus. Tem uma camisa ali que lida. Se não for pra tampar buraco. É, não. Como que foi parar isso aqui? Não sei. E aí, pessoal. Mal comecei a limpeza aqui. Eu já tô cansada. Olha só quanto lixo eu já tirei. Mas ainda tem um resto ali dentro ainda. Olha só de cá. Com a retirada desses lixos, ó, encontrei assoalho podre. Já vi que eu vou ter que fazer um trabalho de soldos e substituir, né, esse podre. E agora eu vou tirar toda essa bagunça do chão pra gente começar a jogar água. E aí, eu vou tirar tudo. E aí, eu vou tirar tudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tô aqui lavando. Tem muito mais sujeiro do que eu imaginei. Eu achei que era só as espumas rasgadas, mas não. Tem muita terra, tem litro, tem até milho eu achei ali. Achei muita coisa. Usei shampoo automotivo, usei solução alcalina, tudo pra tirar, mas tá difícil. Existe muita água, mas água aqui na roça não é o problema, tem bastante. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto. O que é isso? 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 Eu como é esse que é isso. Pessoal, retirei aqui toda a manta asfáltica, ou minha manta doendo bastante, tá até formigando assim de puxar, mas olha só o que a gente conseguiu achar, ó, quebrado, podre, imagina se eu não tivesse tirado de cá também, ó, nossa, de cá tá destruído. Nessa parte aqui, eu vou tentar voltar o máximo que der, pra eu não tirar toda a nervura, pra não perder a resistência, então eu vou tentar tirar aqui, e olha só quanta manta asfáltica eu tirei, não foi brincadeira, olha só. Deve ter uns 6kg aqui só de sujeira e também terra, tem muita coisa aqui. Então agora, bora tentar restaurar esse assoalho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Música 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 Tirou o podre, agora tá fácil, com uma chapinha quadrada ali. Música 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 Vou mostrar pra vocês como tá ficando aqui a ação do assoalho. Música 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 Como vocês estão vendo aqui, retirei o para-brisa. Não deu pra gravar por dentro, então vou dar uma explicada pra vocês como eu fiz. Só um vidro. Ele tem uma borracha, né? E essas borrachas ficavam dentro dessa, tipo essa canaletinha aqui, essa coluninha, certo? Aí eu vim com uma chave fenda e fui empurrando essa borrachinha assim pra fora. Aí começou a explocar sozinha e é só puxar. E esse procedimento, pessoal, de ir empurrando a borrachinha assim pra fora, tem que ser feito em todo o contorno do para-brisa pra ele sair. Se não, você vai forçar e ele vai quebrar. E aí 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 Trouxe o arame aqui, a mig já está abastecida Então tudo indica que a gente pode continuar os trabalhos Então bora lá Tchau Finalmente terminei aqui Os recortes, as soldas Tirando todo podre Olha só como é que está ficando Está um resultado bem legal Mas agora eu vou passar um Convertidor de ferrugem Para tirar toda essa ferrugem que ainda ficou Mas antes de aplicar aqui o Convertidor pessoal, eu peço que se inscreva Se estiver gostando desse vídeo, deixe seu like Isso me ajuda muito, por favor se inscreva aí Bem rapidinho, então bora lá Aplicar Convertidor de ferrugem aplicado Nossa, eu gostei demais do resultado Vou virar a câmera Olha só que interessante a reação Já está dando, dá para ver O branco aí do carro A tinta É muito interessante Nossa, eu gostei demais do resultado Hoje a gente vai usar aqui A spotter Para tentar voltar o máximo possível Desses amassados E usar o menos possível De massa Bora lá ver o que a gente consegue fazer O branco aí do que a gente consegue fazer O branco aí do carro Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? O KPO foi aqui aplicado, vedação feita, agora não entra água mais, nem pó. E agora eu vou aplicar o primer. Por que eu vou aplicar o primer? Porque eu passei o convertidor de ferrugem, aí o que acontece? Ele pega a ferrugem e converte para fundo de pintura. Então o convertidor não é contra a ferrugem, ele converte para a pintura. O que vai proteger é a pintura. Então eu vou ali aplicar o primer para não voltar a dar ferrugem e também ficar um resultado mais clean. Mas antes de aplicar, pessoal, peço que por favor se inscreva aqui embaixo. Isso me ajuda muito. Deixe seu like, comenta o que você está achando, o que quer ver pela frente aí. Conto muito com a ajuda de vocês. Tchau. 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 Apliquei aqui a massa plástica, certo? De início. E agora, como ficou aqui pequenas ondulações, aí sim eu vou vir com a poliéster. Essa aqui é a massa plástica, ela é usada mais em buracos mesmo, vamos falar assim. Ela é usada mais em superfícies mais onduladas, porque ela é mais rígida Aí depois que vem a poliéster, que é um acabamento mais fino, menos ondulações Se usar a poliéster em buracos muito fundos, vai acontecer de afundar, entendeu? Porque ela não é tão rígida quanto a plástica Então entender essa diferença é muito importante para o trabalho de qualidade Normalmente o pessoal prefere a poliéster porque ela é mais macia para lixar Mas não tem como correr da massa plástica A dica que eu dou é, compra uma lixa de ferro que ela corta bem Para usar a massa plástica, não tem como correr, pessoal Tá manjando, hein? Falta muito ainda Que que é isso? Perfeito Outra curiosidade aí é para saber quando começa o lixamento, né? Apliquei a massa, quando que eu posso lixar? É bem rápido, para vocês terem uma ideia Assim que eu limpo aqui a espacula com a celuloide Já posso começar o lixamento Aí pessoal, vocês lixam, você não jogou ou não? Assim, não jogou ou não? Ai, eu não mereço isso As galinhas, a galinha Não jogou ou não? Não jogou? Carinha E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês viram aí que eu tô tentando tirar o para-choque? Tirei aqui, ó, um parafuso Philips, outro aqui, e de cá tinha outro parafuso. E de lá nem tinha, então zero padrão. Mas o que acontece? Não tirei ainda, porque esse parafuso aqui, ó, não sai por nada, 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 nada. Se liga no recurso que eu vou fazer pra tirar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, pessoal, o escapamento aqui é outro. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Pessoal, tô aqui desmontando o uno todo pra fazer a funilaria e olha só o que eu descobri. Tirando o para-choque aqui, eu vi que a mini frente tá torta, deixa eu abaixar aqui a câmera e mostrar pra vocês. A para-choque tá bem torta, acredito que teve uma batida porque aqui tá trincado. Eu vou ver o que eu consigo fazer pra voltar, se é cais potter, só sei que o negócio tá bem feio aqui. Esse uno aqui tá uma caixinha de surpresa, cada hora eu acho uma coisa, mas bora lá. Eu vou ver o que eu tô aqui. Música... Música... Então pessoal, aplicada aqui a massa plástica, já expliquei pra vocês porque da massa plástica, né, lugares muito desnivelados, massa plástica. E também quem for usar massa plástica e ficar com esse aspecto feio, não precisa apavorar, porque nunca vai nivelar de primeira, nunca. Sempre fica assim bem estranho, depois a gente vem cortando com a lixa 80, aí sim vem a poliéster pra gente alinhar. Aí vai ficar perfeito, pessoal, vocês vão ver aí o processo. Falando em processo, esse para-lama tá levando um processo difícil, porque primeiro, no vídeo anterior, se vocês assistiram, eu usei spotter. Voltou bastante, mas mesmo assim não foi suficiente. Música... 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 Pessoal, Música... 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 Tchau. Aqui é a estrada que dá lá no meu sítio, já coloquei o Uno aqui pra jogo. O interessante, pessoal, é que vocês viram lá que eu troquei o pneu, né? Tava no estado crítico, tava na aranha, eu já cortei minha mão várias vezes, inclusive na hora de montar, olha só. O legal é que a gente trocou o pneu, porque tava muito crítico, e fizemos um pretinho que não gruda poeira. Olha só, aqui é onde eu não passei, sujou, mas no pretinho não, muito interessante. Foi uma poeirinha, claro, mas não tá maluco. Não mela, por isso que não grudou a poeira. Fica com aspecto de pneu novo, não é aquele brilhante, aquela coisa melada. Não, ficou preto. A gente criou esse pretinho e ele é muito revolucionário, porque ele não gruda nada. Fica com aspecto só de preto, fosco, que deixa o pneu novo. Sério, eu gostei demais, demais mesmo. E dura muito. Vamos ver a duração, Henrique, vamos testar. Mas eu já coloquei ele aqui na escada de terra pra testar e eu gostei muito do resultado. Muito mesmo. Coloquei aqui também a calotinha. Essa calotinha aqui foi o modelo mais parecido que eu encontrei aí do modelo original. Eu acho que eu não tenho o que falar, gente. Eu gostei tanto, tanto, toda hora foi rico. Ficou bonito, hein, Henrique? Toda hora eu tô falando. Olhando aqui a frente, para-choque do farol novo já deu outra cara. Mas essa frente aqui que não tinha, deu toda a diferença. Igual eu falei pra vocês no meio do vídeo, tinha a opção de deixar branco, mas eu gostei sim do preto, porque combinou com para-choque. Igual do palho, eu também deixei a frente do palho preto. O farolzinho novinho, de vidro, pintura impecável. Que bonito do que tinha nele antes, né, Ben? O que que era aquilo, gente? A churrasqueira aqui, olha só, bem certinho, porque eu tive... Tava foda aqui, né? Sim, eu tive que tirar o para-brisa pra fazer um trabalho ali com a ferrugem. Os retrovisores mantivem originais, as setinhas laterais brancas. Eu acho que deu todo o aspecto de novo, porque tem... Porque tem a amareladinha também, né? E tem a branquinha. Essa aqui, top, eu também acho. Frizos à porta é um tabu pra gente, porque a gente gosta e depois a gente não gosta, mas agora eu tô gostando. Eu acho que a gente é acostumado a ver sem nele, mas tem que ter, gente, um tem, tem que ter. Interior, preciso nem falar. Que que é isso? Olha o painel. Pessoal, o painel eu usei o mesmo pretinho, eu vou mostrar pra vocês que não sai, porque o painel eu tirei a conclusão que ele não tava sujo, ele tava encardido. Então, o que que eu tive que fazer? Naquela textura, eu tive que colorir ela, entendeu? E o pretinho colore. Ó. Ficou bem pretinho esse tampo aqui. Tava crítico. O volante, troquei. Na verdade, eu troquei assim, né? Porque esse aqui tá mais conservado, mas ele não é diferente do outro. Só o desenho da buzina. Só isso. Se eu quisesse trocar só a tampinha, eu poderia, mas eu troquei por conta da conservação em si. Sabe que você tá colocando, né? Daí o acabamento que não tinha, que era cheio de fio, você lembra? Sim. Coloca um take aí pro pessoal lembrar, hein, gente? Mas dá, gente, dá uma diferença, dá um aspecto de novo. Esse painel do mundo é bonito, né, cara? Essas coisas diferentes. Sim, até no primeiro vídeo eu tinha mencionado o tanto que é trabalhado, tipo assim, um desenho de um carrinho. É bem trabalhado. O banco eu preciso nem falar. E essa textura aqui, pessoal, essa combinação de tecido, de cores, é do Uno S91, original. O forro de porta é bem original. Eu fiz o possível pra fazer o mais parecido possível do original, que eu sei que é difícil, mas eu tentei. E eu gostei bastante do papo. Então, pessoal, a trajetória dessa reforma foi muito satisfatória pra mim, porque que família brasileira não presencia um passeio com o Uno, não tem um Uno, né? Seja ele versão sedã, versão picape, que é a Fiorina, a Elba, o Prêmio, quem que não teve um Uno. Foi muito satisfatório mesmo fazer essa reforma, porque fez parte da minha infância. O Lucas tem um Uno. Então, assim, eu tinha que reformar que é um símbolo brasileiro mesmo. O famoso botinho ortopédico, né? Você sabe, né, Henrique? Que é o apelido Uno, né? É, o pessoal falava mesmo no começo. Porque parecia, né, quando lançou. Vocês acham que parece? Eu acho que esse apelido nada a ver. Eu acho que não. Eu prefiro o pé de pano. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, deixar o like, mandar aí pros seus amigos. Valeu!